Oi galera, meu nome é Gabriel Castilhos, começando mais um vídeo no meu canal, sejam todos bem-vindos aí, hoje, hoje eu tô gravando um vídeo em casa, eu e o Jonas Véia aí, temos aí assando uma carne aí, uns espetinhos, tá aí o Jonas Véia aí, pra quem não conhece, meu gurizinho, temos em casa aí hoje galera, nossa área aí, umas florzinhas aí, uns troços aí, tem um cacho-banana ali, e nós temos aí galera, metendo um espetinho aí, aí galera, galera, hoje o conteúdo do vídeo é esse, em casa aí, comendo uma carne, galera, mas eu, tem uma horta aqui, um jardim, nós tem uma plantação de couve ali, ó, e tem uns bichinhos que vêm e comem todas as couves, a gente não sabe o que faz, se a gente bota um veneno, o que a gente faz, a gente não quer botar veneno nas couves, a gente planta em casa, né, já pra livrar do veneno, se livrar, temos aí, aí vocês deixam no comentário aí, o que a gente pode fazer, vou lá mostrar pra vocês aí se eu acho um bichinho lá, naqueles lá, na couve lá, pegar a lanterna aí, e é muito importante quem puder se inscrever no meu canal aí, agradeço aí galera, quem já se inscreveu, agradeço também, vamos lá, aí galera, aí é 150, pra gravar os vídeos, que eu uso, e eu e o Jonas velho, vamos lá, o Jonas velho, ver se nós achamos um bichinho pra mostrar pra vocês, e vocês dão uma ideia pra nós, o que que nós fizemos, aí galera, aí tem uma casinha de João de Barro também aí em cima, eu vou mostrar pra vocês, o que o bichinho fizeram aí em cima, aí ó, e não tem nada dentro, e aí onde eu moro aí, sertão Santana é o nome do lugar aí, o Jonas vai ver se acha ali o bichinho, não vejam se nós achamos ali, né, mostrar pra galera, aqui eu tive que fazer um canteiro novo aqui, galera, ó, eles comeram tudo, e esses aí também estão furando tudo a folha, e o cara vem pegar uma folhinha aí, tá tudo furado, ver se nós achamos um aí, pra mostrar pra vocês aí, pega a lanterna, hein Jonas, vê se acha um aí, galera, temos aí eu e o Jonas, procurando os caracolzinhos, pra mostrar pra vocês, não achou nada, hein Jonas? Aqui eu achei! Hã? Ó, o Jonas achou um ali, aí vocês deixam ele pra lá, Aqui eu achei, eu peguei outro, ó, Olha ali, tem outro, olha, Aonde? Ali! Ah, ali tem outro, ó, um grande, ó, esses bichinhos estão comendo tudo aí, cara, não sei o que eu faço, galera, dá uma opinião aí, deixa eu ver se eu acho que o bichinho que eu vou mostrar pra vocês, esse bichinho aí, ó, estão terminando com as couves, aí eu não sei o que eu faço, Tem outro bem pequenininho, o Jonas achou, um fiotinho também, ó, E aí galera, ó, esse bicho aí é brabo, se morde, morde as couves só, É bom largar aí, pra depois não largar lá no açude lá, Aqui eu vou largar aqui, no chão, Ali galera, eles terminam com as couves, tudo, E aí nós vamos, tem uma aí galera, tem uma parreira de maracujá aqui também, ó, Tem uma aí na volta, aí se escondendo, agora começou a chover, E aí nós vamos lá, pra dentro, E se inscreve no canal, e queixa o seu like, E aí galera, eu tô pedindo pra se inscrever no canal aí, E aí galera, ó, tem um maracujá também, o bichinho tá atacando tudo, as plantas aí, aí começa a cair verde, as alfaces também, escomendo tudo, as alfaces estão comendo também, comer tudo, podar tudo, é isso aí galera, vamos lá, o rolê não para, até o próximo vídeo galera, beleza? Fui.